Estou com muito medo, acho que é 250 mais medo Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezende viu aqui, trazendo pra vocês hoje um vídeo E bom, galera, dessa vez estou trazendo pro canal mais um vlog Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vlog, mano, muito tenso, velho Vai ser pesadíssimo, porque vai ser bastante periculoso, ok? Bom, estou aqui com o Juninho, estou aqui com o Ana e estou aqui com a Pia Seguinte, galera, hoje eu vou entrar dentro de uma caixa embaixo da piscina Ou seja, eu vou ficar pelo menos uma hora aqui embaixo, tá? Obviamente eu vou tentar ficar o máximo embaixo d'água Mas, né, a nossa meta é ficar uma hora embaixo d'água Então, mano, se eu conseguir isso, eu quero que vocês arrependem de like Porque se esse vídeo bater 100 mil joinhas, eu vou ficar 24 horas na piscina 24 horas embaixo d'água E aí vocês vão falar assim, como que você vai comer, como que você vai fazer Aí é por isso que eu tenho essas pessoas Eles vão lá embaixo me entregar coisinha dentro de saco plástico, enfim, qualquer coisa, tá? Então, é isso aí 100 mil joinhas, eu vou ficar 24 horas embaixo d'água Então, vamos que vamos, galera Eu vou mostrar pra vocês como que funciona todo esse mecanismo, ok? Bom, vocês podem dar uma olhada aqui que temos uma caixa de plástico Essa caixa tá virada pra baixo, né? E aí, lá embaixo tem várias pedras, né? Com balde e tal, pras pedras ficarem segurando o balde E aí, essa mangueirinha aqui, pode ficar segurando? Essa mangueirinha aqui, ela tá lá dentro, né? Ela tira o gás carbônico, eu acho que é isso que acontece Ela tira o gás carbônico E aí, vocês vão falar assim Mas, resistente, como que você vai ficar lá embaixo, velho? É impossível, o ar vai acabar Não, não vai acabar porque este negócio aqui Vai estar me dando ar lá dentro Exatamente Gente, a minha vida vai estar dependendo disso aqui Tudo bem? Que é um compressor Nossa, cheiro ruim, eu vou morrer lá dentro Vou morrer de cheiro ruim Bom, enfim, galera Então, isso aqui vai estar lá dentro E aí, isso aqui vai me dar todo o ar que eu preciso, tudo bem? E aí, a gente vai ficar lá dentro, velho O tempo que for, uma hora Vocês acham que eu vou conseguir ou não? Eu acho que sim Eu acho que não Lembrando que tá muito frio aqui de novo É, velho Isso é um problema, mano Aqui tá muito frio, galera Tá tipo assim, sei lá, 15 graus Então tá bem A piscina deve estar mais gelada ainda Então vai ser um problema Vai ser uma dificuldade Exatamente Mas, vamos tentar, beleza? E antes de entrar lá na piscina Eu quero ler pra vocês Do livrão do Resendão Ele voltou pra minha mão Exatamente, galera Temos aqui um livro super legal E você pode comprar em qualquer livraria do Brasil Então, mano Eu não sei o que você tá fazendo da sua vida Se você não comprou ainda Pede pro seu pai e pra sua mãe comprar E se você é de Londrina, aqui da nossa cidade Você pode ir no Shopping Catuaí Nas livrarias Curitiba No dia 16 de setembro Às 2 horas da tarde Eu vou estar lá autografando esses livros aqui E tirando foto com vocês E se você vai, mano Você tem que pedir pra sua mãe correr lá na livraria agora Antes do dia 16 Pra quê? Pra pegar a senha pra você Porque se você chegar lá e não tiver senha Vai ser realmente muito triste Então, mano, sério Pede pra sua mãe correr lá na livraria Fechou? Então vamos que vamos, galera Vamos começar esse negócio E lembrando Se inscreva no canal Pra você não perder nada Ativa o sininho Pra você receber as notificações E fica ligado todos os dias Meio dia 2, 6 e 8 Fechou? Todos os dias Sai vídeo nesses horários Ativa o sininho Pra você não perder nada Bom, galera Eu não vou poder ir sem óculos, né? Então eu vou com esse óculos aqui Porque se eu ficar lá embaixo sem enxergar nada Vai ficar um pouco complicado É, não vai dar muito bom, né? Né? E galera Não façam isso em casa Pelo amor de Deus Hipótese alguma Não faça Não faça Não faça A água é perigosa Você pode se afogar Pode dar problema Pode dar tudo Então não faça, tá? Aqui o canal é formado por retardados profissionais Então a gente vai fazer isso Tudo bem? Então vamos que vamos Vamos entrar na piscina Misericórdia, hein? Ai, o problema é entrar, né? O problema é entrar Você tá com medo? Eu tô preocupado com você Um detalhe importante Eu vou estar gravando lá dentro Então vocês vão entender O que que vai acontecer ali dentro, né? Porque é como se fosse uma bolha de ar Que formou ali, tudo bem? Então vamos que vamos Partiu Vamos lá então, galera Vai começar esse negócio aqui A câmera de fora vai ficar com o pessoal Beleza? E essa camerazinha vai comigo Então vamos lá Três Dois Tomara que der certo Vai, tomara Vai Tomara Vai na fé Vamos lá, vamos lá Deus está comigo Vamos lá Três Dois Um e Um e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Sempre embaixo d'água? Sim. Cara, dá a impressão que a caixa tá fora d'água, porque a bolha é muito grande, né? A bolha aqui pela dentro. Então, você acha que você tá fora d'água? Muito louco, gente. Sensacional. E o ar lá dentro? Tem que ir pra respirar. Horrível, ruim demais. Nossa, imagino. Juro, começa a tossir. Não te dá a sensação de falta de ar lá embaixo? Cara, não. E eu sou claustrofóbico, né? Mas, assim, a hora que dava a sensação, eu colocava fora da minha boca, assim, e ficava assim, tipo, mas o problema lá é o frio, velho. Frio. Nossa, velho. Tá morrendo de frio, galera, juro. Mas, missão dada, é missão comprida e, uma hora, ficamos embaixo d'água. Agora, se esse vídeo chegar a 100 mil likes, galera, vai passar. Vai passar. A gente tá falando de ser 200 mil likes. Mano, se chegar a 100 mil jogos, eu já vou ficar 24 horas. Se chegar a 200, aí, velho, eu faço uma live lá embaixo. Boa! Caraca, mano. Então, 100 mil likes, galera. Se inscreve no canal, pra você não perder nada. Ativa o sininho pra você sempre receber as notificações. E fica ligado todos os dias aí, meio-dia, duas, seis e oito. Sai vídeo de todos esses horários, ativa o sininho aí, tá? E foi top. Segue a gente no Instagram, pra não perderem nada. A gente posta sempre o que a gente tá fazendo. Essa coisa, making of. Gostar, gostar, gente. Exatamente. Então, beijão. Valeu, falou e tchau. Antes de sair do vídeo, clica aqui nesses outros vídeos, que são vídeos bem legais. Então, clica aqui rápido, pra vocês irem assistir. E lembra, mano, livro real do Resendão tem que estar na mão. Então, compra. Tá em todas as livrarias. Muito legal. Muito prazer, Resendí. Tchau.